Eu vou pedir licença pra vocês nessa semana que a gente sabe que é muito decisiva pro Atlético, mas... Copa do Mundo tá chegando, né? A gente vai fazer uma cobertura de Copa do Mundo do nosso jeito aqui no canal Três Pontos, mas hoje teve a convocação da seleção brasileira. E sabe o que teve em comum entre os últimos maiores títulos assim que o Brasil teve? Em 2002, Copa... A Olimpíada de... Caramba, 2016 e Olimpíada de 2021, né? Porque foi adiada, era pra ser em 2020, mas acabou sendo em 2021. Todas tiveram uma participação considerável de jogadores do Atlético. Em 2002, o Cleberson. Em 2016, o Everton. E em 2021, o Santos, que ainda era goleiro do Atlético. E teve o Abner ali também, que animou a galera. O Abner teve uma importância muito grande nos bastidores. É que a gente não consegue ver, mas ele teve a importância dele. Mas eu não tô aqui pra falar de o Everton. Eu não tô aqui pra falar de Alexandre. Apesar de comemorar que esses dois jogadores, querendo ou não, eles levam o selo Atlético pra seleção brasileira. Eu tô aqui pra falar de Bruno Guimarães. Porque a maioria da galera que acompanha aqui o canal é uma galera mais jovem, né? E é uma galera que ela viu um momento do Atlético muito bom, que foi ali no começo do século. Depois o Atlético caiu e volta a ter seu momento de ouro ao longo da sua história a partir de 2018. E muito através do talento de Bruno Guimarães. Então, essa convocação pro torcedor do Atlético é quase que uma convocação de um amigo. Porque eu acho que tem muito disso, né? O Bruno é um ídolo. O Bruno é um cara que marcou uma geração. A gente sempre vai falar dos anos de 18 e 19 e vai lembrar do talento que é o Bruno Guimarães. A gente pode perceber como o torcedor do Atlético levou o Bruno no coração de verdade. Assim como leva o Renan também. Infelizmente o Renan não foi pra Copa. Da maneira que o torcedor do Atlético interage com as redes sociais do clube que o Bruno tá. Na época de Leon, o torcedor do Atlético acompanhava o Leon. Dava pra ver como o torcedor do Atlético se engajava pelo momento do Bruno Guimarães. Tinha até aquela confusão, se eu não me engano, com o técnico o Rudi Garcia. E o torcedor do Atlético tava lá nas redes sociais do Leon xingando, falando mal. Pô, tira esse técnico daí. Esse técnico não é bom o suficiente. Tudo isso pra defender o Bruno Guimarães. E agora no Newcastle, parece que o torcedor do Atlético também abraçou muito forte. Eu vejo torcedores do Atlético debatendo sobre o Newcastle. Ah, o Almirão é bom. O Maximan é isso. O Joelenton é aquilo. Porque, assim, é um orgulho ver um cara que foi tão importante pra história do Clube Atlético Paranaense. Que se apegou tanto ao Clube Atlético Paranaense. A gente ainda vai falar dessa relação do Bruno com o clube. Porque eu acho que é um caminho de mão dupla, né? Da mesma maneira que a gente vê o Atlético e o Atleticano valorizando muito o Bruno Guimarães. As redes sociais do clube sempre fazem questão de relembrar o Bruno. Mandaram um presente pro Matheus, que é o filho do Bruno, sabe? Então, sempre estão ao lado de um jogador como esse, que marcou o clube. Ele também se sente muito grato ao tudo que viveu no Atlético, sabe? O Bruno Guimarães, ele foi um cara que apareceu pro futebol no Clube Atlético Paranaense. Era um talento. Mas quantos talentos não estão escondidos aí no futebol brasileiro? Então, ele sempre faz questão de levar o Atlético pra onde quer que ele vá. Nas entrevistas, nas redes sociais. É muito legal. Na família. Assim, eu sei que muita gente não acredita, mas o Bruno virou Atlético. O Bruno, que em algum momento podia ser vascaíno, como muitos falam. Mas eu não tenho dúvida que o Atlético é uma grande paixão da vida do Bruno, sabe? Então, é muito legal, cara. É muito legal. E poder acompanhar o Bruno numa Copa do Mundo, que é o ápice do futebol mundial, vai ser mais legal ainda. Porque eu tenho certeza que o torcedor do Atlético vai torcer pro Brasil. Se o Canobi ou o Terence acabarem sendo convocados, eu acho que eles vão torcer pro Uruguai. E com toda a justiça do mundo, sabe? Eu acho que tem que, assim, exaltar os nossos jogadores que chegam numa Copa do Mundo mesmo. Mas o torcedor do Atlético, ele vai torcer pro Bruno Guimarães. Pro Bruno Guimarães dar assistência, pro Bruno Guimarães fazer gol. Pro Bruno Guimarães ser esse jogador que já encantou Curitiba. Vem encantando os torcedores do Newcastle. e certamente vai encantar quando o público do futebol brasileiro acompanhar o Bruno mais de perto, sabe? Então, cara, assim, eu fico muito, 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 muito feliz de ver essa convocação do Bruno. Eu tenho certeza que é o pessoal que tá vendo esse vídeo também. Eu acho que o Bruno, ele tem uma representatividade muito grande em pontos importantes do projeto Atlético Paranense. O que eu tô querendo dizer? Primeiro de tudo, o Bruno representa o talento. O Bruno Guimarães, ele era um dos grandes responsáveis por fazer aquele time de 18 e 19 jogarem, sabe? Algo que eu acho que deve fazer muita falta ao torcedor do Atlético é ir pra Arena da Baixada e se sentir impressionado, sabe? Pô, esse cara é muito bom. Talvez o Vitor Roik possa ter um efeito parecido, Fernandinho, Teranjo. Mas, assim, o torcedor que acompanhava de verdade aquele time, ele cansava de se impressionar com o Bruno Guimarães, sabe? Porque era jogo atrás de jogo, o Bruno crescendo, o Bruno evoluindo, o Bruno fazendo aquele time jogar. Porque, assim como ele vai ser na seleção brasileira, eu acredito que o Bruno chegue nessa Copa do Mundo como titular. Não acho que o Fred ameace, acho que o desnível é muito grande. O Bruno era o cara que fazia o time jogar. Passa, toca, passa, toca, passa, toca, distribui, gira a bola lá do outro lado, sabe? E essa capacidade de ser esse ritmista foi o que fez o Bruno ser tão importante no Atlético, chamar tanta atenção do futebol europeu e, naturalmente, ir pra seleção brasileira. Então, o Bruno, ele tem uma ligação muito forte também, porque ele entregava entretenimento ao torcedor do Atlético, dizendo assim, o torcedor do Atlético que gosta desse jogo ofensivo, que gosta desse jogo mais bem elaborado, ele teve no Bruno Guimarães esse principal jogador a apresentar isso pra ele, sabe? Então, assim, é muito legal saber o que o Bruno representa. Ele também representa o sucesso da capacidade do Atlético de prospectar, sabe? Porque hoje a gente vê o Bruno lá no futebol europeu, um dos destaques de Premier League, mas ele já foi um jogador que, assim, estava em clubes inexpressivos do futebol brasileiro. E o Atlético foi lá, buscou o Bruno Guimarães. E essa capacidade de buscar jogadores em cenários de uma evidência menor é o que notabiliza o Atlético também. A gente não vai achar um Bruno Guimarães em qualquer esquina, mas a gente precisa errar com o Davi Araújo, a gente precisa errar com o Breno Lopes, a gente precisa errar com o Poveda, a gente precisa errar com vários outros jogadores que já passaram pelo projeto, ou jogadores de um nível menor, e é natural que você tenha um nível menor que o Bruno Guimarães, na real é a coisa mais normal do mundo que você tenha um nível menor que o Bruno Guimarães, pra que outros Brunos Guimarães possam aparecer, pra que outros Brunos tenham oportunidade de serem revelados. Então, assim, é um recado. Continua apostando no jovem jogador que tá escondido no futebol brasileiro. No futebol de São Paulo, no futebol do Rio, no futebol de Pernambuco. Olha pro Retro, que é um clube que busca revelar jogador, vai atrás, velho. Vai atrás que o futebol brasileiro, ele não vai parar de revelar. Ele certamente não vai parar de revelar. E assim como é na Premier League, eu acho que o Bruno, ele chega nessa Copa do Mundo, óbvio, com uma concorrência muito grande, pra falar, ele é o melhor da posição no mundo. Você tem grandes jogadores na Alemanha, em Portugal, na França, em Inglaterra, e tudo mais, jogando ali na posição do Bruno. Mas eu acho que pode ser uma Copa do Mundo de evidenciar ainda mais o grande jogador que o Bruno é. Eu acho que pode ser uma Copa do Mundo de deixar ainda mais claro o talento que o Bruno é. Sabe? De sair assim como um dos destaques da Seleção Brasileira. Todo mundo sabe que a Seleção Brasileira, ela chega como uma das favoritas. Então, assim, ao lado de jogadores do nível de Vinícius, de Neymar, de vários ali, do próprio Casimiro, que é quem promete fazer uma dupla ali com o Bruno Guimarães, a gente pode estar falando de um dos melhores jogadores da competição. Porque talento pra isso é indiscutível o que o Bruno tem. Esforço pra isso é indiscutível o que o Bruno tem. Pra quem não sabe, o Bruno é acompanhado por um grupo de Scalters que fica falando Bruno, você tá fazendo certo. Bruno, você tá fazendo isso errado. Então, é um cara que ele chegou no topo e a ideia é permanecer no topo. Não tem essa do Bruno de cair. Eu acho que ele nem aceitaria isso. Então, assim, é muito legal ver a trajetória dele. Ele crescendo, ele se estabilizando como um dos melhores jogadores da posição no mundo. E vai ser certamente um elemento pro torcedor do Atlético se apegar nessa Copa do Mundo. Que promete ser uma Copa do Mundo legal, né? O Brasil chega bem e tal, esperança do Hexa, mas esperança de ver um Bruno relevante, influente, importante e, se Deus quiser, campeão. Então, desejo toda a sorte do mundo ao Bruno Guimarães. E eu tenho certeza que a torcida do Atlético, o próprio Clube Atlético Paranaense, também desejam muita sorte ao Bruno Guimarães. Mandar um abraço também pro Alexandre, pro Everton, que são jogadores que já defenderam a nossa camisa. Mas a relação com o Bruno, ela é única. Ela é única, dá pra dizer isso. Valeu, rapaziada? Forte abraço pro Leo, pra cima deles, Busquem Sex.